E aí pessoal, tudo certo? Espero que sim. Vamos ver se tá gravando, tá gravando. Vamos... uma voltinha. Vamos dar uma voltinha de moto. Depois que eu fiz a viagem, praticamente nem andei, só fui pro trabalho. Então vamos... uma voltinha. Vou dar uma olhada, vamos fazer um teste. Vou andar na Versys 1000. Vou na concessionária. Vamos andar na moto aí. Eu tô na saga aí de pegar uma moto grande, né? Já desisti da ideia de vender a Versys. Pelo menos por enquanto não vou vender. Ah, como vocês viram nos outros vídeos aí, eu troquei pneu, relação e filtro e um monte de coisa. Então não... Vamos ver se vai dar, vai dar, vai dar. Então não achei muita vantagem aí, vender a moto. Preciso de uma moto pro dia-a-dia. E eu acredito que... Eu acredito que pro dia-a-dia, uma moto nesse estilo, uma moto alta, pro trânsito... Não tem pra Versys, entendeu? A moto pequena, curta, ágil... Essa aqui tem ABS, então... Vou ficar com ela. Minha esposa também já tá se escalando, né? Ela tem uma phaser. Qualquer coisa ela roda com a moto. Mas vamos lá. A Versys 1000... Tô voltando... Eu já tinha uma ideia de comprar a Versys 1000. Aí depois abandonei por causa da corrente. Que é uma moto com cardan. Mas eu vi umas motos aí. Tem uma empresa em Colombo. Acho que é MM... MM3. Eles fazem... Polia, correia pra moto. Eu vi algumas... Liguei pra um pessoal aí, que... Rapaz de São Paulo, não sei se é Aloysio o nome dele. Perguntei como é que a moto ficou. Ele me disse que... Ele já rodou 17 mil quilômetros com a moto. Nunca precisou esticar. Não faz barulho. Não tem manutenção. Então... Acho que de repente é uma boa, né? Pra uma Versys... Eu não vou... Rodar off-road. Então... Não tem problema pra mim ser 17. Aro 17. Vamos, tio? Galera, essa porra. Pra mim não tem problema ser aro 17. E o banco da Versys 1000 não tem nem o que dizer, né? Pra concorrência é o melhor banco aí. Mais confortável. Mais pro cara da garupa do que pro piloto. Então... Vai ser uma. Dá uma olhada. Vamos andar. A moto aí tem 118 cavalos. Pra viagem. Deve ser o ideal. Então... Tô na saga aí procurando. Aí tem a Tiger Sport aí também, né? Ó, do Paraguai. Paraguai. Ó, Tiger Sport. Tá pra chegar. Tava cogitando também umas GS 1200 usada. Baixa quilometragem. Umas com 30 mil quilômetros. Mas 30 mil pra uma moto dessa que é pra rodar o mundo, não é nada, né? Então, não sei. Pensar, né? Ver o que é o melhor. Não pode se afobar. A Tiger 1200 é a minha primeira opção. Mas eu não achei muito confortável pro garupa a moto. Então, você tem que comprar uma moto que agrade duas pessoas. É complicado, né? Mas, como eu não ando sozinho, tem que achar uma moto boa. A Tiger não tem. Liguei essa semana. Liguei ontem. Dia 10 de fevereiro. Rapaz falou, ah, não. O cara da concessionária não chegou. Vai chegar semana que vem. Sete motos. Só que você tem que dar um sinal de negócio aí. Eu falei, não, cara. Eu não tenho pressa em comprar uma moto. A moto não é o santo grau. Então, né? Eu vou dar sinal de negócio pra comprar uma moto? Ah, fica com isso, cara. Se a moto estiver lá e eu gostar, eu levo a moto. Se tiver, eu levo outra hora. Tá? Vamos ver o que que deu aqui. Não sei se o cidadão parou. É isso aí, pessoal. Vamos fazer um corte aqui com o meu cartão. Tá bem curto. A gente vai chegando aí na concessionária. Ligo de novo. Beleza, pessoal? Até daqui a pouco. Chegando na Kawasaki. Kawasaki. Transo também, tá? Tem nem pra onde fugir, na verdade. Foda. Caminhão, ônibus. Ó. Dê aí, tiozão. Vai andar no corredor como aqui? Aquele filha da puta daquele caminhoneiro. Fazer o quê? Fazer o quê? Situation. Situation. Foda. Estamos chegando já Marca o teste E não seja uma volta na quadra Eu nem sei o nome do vendedor Que eu falei ontem É lá quem quer Situation Tiozão Aqui mesmo Aqui não cai Por assim né Vamos ver o que vai dar Então vamos De mil Morreu Morreu Vamos arrumar os retrovisores Bom Ela É mais alta que Que a 650 50 Nossa Senhora Achei o guidão dela Achei o guidão meio Aberto Entendeu Poderia ser um pouquinho Um pouquinho mais fechado O câmbio O câmbio Não tem nem como comparar com O câmbio é bem macio mesmo O câmbio é macio Hum O que mais que eu posso dizer Não gostei do guidão Freio Difícil dizer Porque a moto É nova né Tem placa Então Ela já tem um bom torque em baixa Muito mais do que A Tiger Que a Tiger 800 Muito mais mesmo Comparar com a 1200 Comparar com a 1200 Morreu 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 Ela é uma moto Pra viagem Entendeu Janta Não é pro dia a dia Não é uma moto pro dia a dia Ela é grandona Muito grandona Expensão Expensão dianteira Tô achando muito dura Mas isso é Questão de Como é que eu vou dizer Como é que eu vou dizer Regulagem né Então Nossa que peça O câmbio dela é muito Muito, muito, muito macio Maceu Maceu de Maceu Maceu de Maceu Maceu de Maceu Maceu de Maceu Na verdade Puxa né Quatro cilindros Mil cilindradas Se não puxar O ronco aqui Fórmula 1 Ah, minha terra Será que está gravando? Está gravando Câmbio é muito Muito bom mesmo Câmbio é Mas dá para ter uma Uma noção Câmbio é muito Câmbio é muito Atropelando o Cânio Bom pessoal Andréia vs. Mil O que eu vou falar para vocês Sinceramente Do fundo do meu coração Não fiquei muito animado com a moto Entendeu? Não fiquei assim Aquela Aquela animação Tanta de quando eu troquei a XJ Por essa Ou por ter Ou quando andei na Tiger 1200 Na Explorer Não sei Algo não casou Entendeu? Algo não casou Com a moto Com a moto Sei lá Eu Fiquei muito animadão Não Não gostei do guidão Dela Assim Muito Muito aberto É Então Sei lá Cara Eu Não sei mais O que O que Comprar Entendeu? Ou Sei mesmo Aí lá Eu acho que uma Verses Mil Verses Mil Nova Eu De verdade Não compraria Mesmo Entendeu? Acho que não Tô bem Bem Desanimado Bem Desanimado É Falar Então Eu vou dar uma Ver se eu consigo andar Uma com a Como é que é o nome da outra? Uma GS 1200 Pra tirar a dúvida Então Não Não sei pessoal Nem sei se esse vídeo vai pro ar aí Porque tão desanimado que eu fiquei Sei lá Esperava um Pouco mais da moto Entendeu? Apesar de ter feito um teste De Sei lá Cinco minutos Moto puxa bem Mas sei lá Não Casou O santo não bateu Ainda bem que fiz o test drive Entre as duas Eu ficaria com A Com A 1200 A não ser que eu achasse uma Verses Usada Com bom preço Sei lá pessoal Vou ter que Sentar um pouco mais Mas E É isso aí pessoal Espero que vocês gostem Eu não gostei muito Desanimei Não achei aquela coisa assim Perto dessa aqui Que valesse o dobro do valor Não achei ainda Pois é isso aí pessoal Espero que gostem Espero que tenha tirado Um pouco da dúvida Eu tenho colocado Mais em dúvida Né É isso aí Eu vou Ver se eu consigo andar Aí na Na GS Eu vi Uma Um 30 mil Uma amarela Também Muito bonita Assim Na foto Tá bem O preço Tá bem legal Vai lá Deixa eu ver se eu consigo Ó Sacamota é em São Paulo E Teria que buscar Né Mas é isso aí pessoal Vamos cortar aqui E perguntam Compartilhem Critiquem Né De maneira sadia A gente vai aprendendo Também E é isso aí Até a próxima E aí E aí E aí E aí Obrigado.